João Patinho Ah, eu não sei qual que é Qual é aquele funk do Patinho Esse é o funk do Patinho Beijo azul, amarelinho É esse? Sim E do espanhol E ao pouco Pouco a pouco Sim Tem que ser aos poucos Senão já A gente não aprende Calma aí gente, eu vou colocar ela aqui E eu vou pra aí Porque eu vou começar a fazer a janta Mas eu tenho que levar Essa garotinha ali no quarto Calma aí Vem até por aqui Tem que ser assim gente Porque eu vou mexer com facas E aí Vou Calma aí, deixa eu fechar Como Tênis do Baby 23 Mas ela tem um ano Um pouco Umas coisas Algumas coisas Eu não vou entender Eu não vou conseguir traduzir aí Pra te responder Mas Eu vou Eu vou tentar Fazer isso Mas como eu vou mexer aqui Não vai ser sempre, tá? Oi Anderson Olha só Gente Ai Minha bala tá sozinha Frio Eu queria sabe o que? Uma lava-louças Eu me senti amadona Mas ainda não Ó gente Eu faço assim ó Eu congelo Tá bem? Deixo uma porção separada De cada coisinha A branjela Feijão Carne moída Pra mim preparar Oi gente Tep Tep Na telinha Não esquece Eu preciso bater Minha meta Gente Ju Deixa eu pegar As panelas aqui Quanto eu rolo na louça Eu vou fazer a comida Vocês estão entendendo? Isso não é hora de comer Eu sei É hora que eu janto todo dia Para as camisas Tep 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 Primeiro Vou fazer Aqui Meia noite E aí? Deixa eu puxar esse negócio Eu vou ir aí Vou puxar o negócio mais pra cá Pra mim conseguir clicar na tela Aí Pronto Acho que é 5 ou 5 É melhor Vai, vamos lá Vou subir 9,50 Da manhã ou da noite Obrigada, Du Ai, desceu Obrigada, Diego Deixa eu fazer alguma coisa Pode conversar com vocês? Oi, Ed Ai, Ed Eu tinha que ter feito mais cedo Isso comigo Mas eu quis hidratar meu cabelinho Sim É hora de eu já estar dormindo Mas eu não fiz isso Vou aprender Gente Eu emprestei a minha panela elétrica Pra minha mãe E ela Simplesmente Perdeu o cabo dela Sabe o cabo? Nossa Agora eu vou ter que comprar um cabo Ou eu mesma Vou ter que ir até lá Pra procurar o cabo Porque ela disse que não acha E agora eu tenho que Fazer ele no fogão mesmo Apesar que eu gosto De comer no fogão Porém Às vezes Vai, eu tenho que fazer as coisas Na praia elétrica É melhor Né? Obrigada, Diego Gente, ela tá acabando Pronto Olha esse negócio aqui Tá demais Porque eu deixei o óleo muito quente Ai, gente Tá demais Eu estou sozinha Vocês quer jantar um? Provavelmente já, né? Só eu que já Esperaram, gente Como é que eu vou segurar Pra ver se eu tô acabando Deixa eu só Vou ligar aqui Pronto Daniel, cadê? Eu transmito geralmente de manhã Mais oito, nove horas De tarde Também de noite agora Geralmente Eu entro mais abaixo Na parte da noite Gente, dois segundos O meu cachorro Ele derrubou o meu negócio